É o seguinte, galerinha, e aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, tô eu aqui novamente nesse formato de um quase, sei lá o que que é ser formato, é um quase podcast, né? Mas vocês viram que a gente tá melhorando, antigamente a gente fazia o podcast num sofá, né? Trocando ideia, levar a cara das pessoas, mas hoje eu resolvi, como o outro passado, não, passado não, vai ser o Daradiana antes do Marcos. Esse podcast eu tô chamando mulheres, conversando, batendo papo, porque não dá pra vir na rua com a mulher. Tá bem? Parece que ela travou ali, eu falei assim, será que o lado dessa tela aqui travou? Amanhã, amanhã ficou assim, ó, ó, pessoal, é o seguinte, é difícil, é difícil gravar, e eu quero aqui agradecer, ó, a Regina, a Sandra, a Michelle vai gravar, a Rosa vai gravar, a minha esposa vai gravar, a Nadiane tá aqui hoje gravando com a gente, pra quê? Porque todo mundo, tem pessoas que não sabem lidar com isso, é gravar, falar, então isso aqui não é um bicho de sete cabeças, é só uma conversa, um bate-papo, pra quê? Pra ela contar a experiência dela, pra ela contar como que foi que aconteceu, por quê? As mulheres, eu falando de experiência, mulheres que trabalham em frigorífico, e afinal, tem oportunidade pra mulheres aqui, tem ou não tem? Tem. Quanto tempo você tá aqui já? Eu tenho três anos. Três anos aí, tá três anos aqui, e ela vai contar dessa experiência. É casada? Não, sou solteira. Trouxe seu filho? Depois de um ano, consegui trazer meu filho. Então, peraí, então, peraí, aí, você viu? É só pra você, se, fica até o final desse vídeo que você vai, se você é mulher, se você trabalha na área frigorífica, se você é açougueira, isso mesmo, se você é refiladeira, faqueira, se você é desossadora, tem desossadora no Brasil, se você trabalha no miúdo, trabalha no miúdo, trabalha na desossa, trabalha no abate, se você é açougueiro, refilador, magarefe, refilador auxiliar geral, auxiliar geral, se você já trabalhou na área frigorífica, já trabalhou por um ano, tá em outra área agora, mas já tem experiência em carteira, igual eu falei no outro vídeo, se você trabalhou no açougue, Wellington, eu trabalhei em açougue, meu patrão não quis me registrar de jeito nenhum, porque você já sabe, mas eu tenho experiência, esse vídeo é pra você, é uma oportunidade de você vir viver e trabalhar nos frigoríficos da Irlanda, olha, com todas as despesas, vou falar aqui, tá funcionando, com todas as despesas pagas, é isso mesmo, o Wellington, você pode falar assim, cara, mas esse cara tá de miguezinha, porque na Irlanda fala inglês, e como que vai contra? Não precisa, precisa falar inglês? Não preciso, tem as pessoas que ajudam, tem o Wellington mesmo, que ajuda o pessoal bastante. Se você cair em clã, você tá bonita, hein? Tá mesmo. Olha aqui, vamos aqui já apresentando, pra ela não parar de secar aquele copo ali, porque ela tá nervosa. Nadiane, me fala aí da cidade que você é, fala de onde você é, como que é, o que que é, onde é, cidade e estado. Pessoal, eu sou natural de Goiás, mas eu tava morando em Presidente Epitácio, da região de Presidente Epitácio São Paulo, e tentei, tive várias frustrações, muitas frustrações até chegar aqui. Então, o que eu falo, pra não desistirem, Deus, se você tem um sonho de vir pra Irlanda, não desista. Vai passar por algumas frustrações, acontece, no caminho de todo mundo, de várias pessoas que estão aqui, passaram também por isso. Eu, pra estar aqui, eu lutei por dois anos, eu perdi dinheiro, eu perdi trabalho, por acreditar em promessas falsas de pessoas, entende? Então, mas graças a Deus, primeiramente Deus, lógico, eu consegui estar aqui, entendeu? Eu consegui trazer meu filho depois de um ano. Esse um ano é necessário. Ela vai contar sobre isso. Peraí, ó, peraí, ela vai contar sobre isso, ela quer contar tudo de uma vez, porque ela quer sair foda aqui, mas não, eu vou entrevistar ela aqui, eu vou ensinar passo a passo aqui pra vocês. Vocês viram aí, ela já começou falando pra você não desistir, que é muito importante. Por quê? Adiane, eu acredito que pra mulher é mais complicado, ainda mais quando se trata de uma mulher que, no seu caso, você está separada, divorciada ou mãe solteira? Não, mãe solteira. Mãe solteira. Mas é o que se... É mais complicado pra mulher, por quê? Na cabeça da mulher passa o seguinte, cara. Vou dar de pai. Vou deixar meu filho. Um ano sem se ver. Com quem eu vou deixar? Pro cara que, por mais que o cara é casado, ou sorteiro, ou tem 10 fios, não, mano, é mais fácil. Entendeu? A mulher vai chegar aqui, aonde eu vou ficar? Com quem que eu vou ficar? A minha intimidade? Com quem que eu vou morar? Entendeu? A minha segurança. Eu tô par da minha família aqui? Que merda que eu vou dar na minha cabeça que eu vou fazer num outro país que não fala a minha língua? Hã? Então, esse vídeo aqui é pra mostrar pra você, mulherada, que sim, é possível. Minha filha tá ali, dando risada pro pai, pra nós. É, filha, esse vídeo, papai, é. É, papai tá gravando, né? É, eu sei. Então, pessoal, a Nadiane, você ficou quanto tempo aí, Petácio? Ah, agora muitos anos. Muitos anos. Nadiane, como que você, qual que foi o primeiro passo? Como que você conheceu? Você aplicou o formulário pra preencher? Como que você conheceu essa oportunidade de vir trabalhar no cirúrgurífico? Bom, tudo começou com o meu irmão, que veio pra cá, e eu vi uma oportunidade, opa, né, de mudar de vida, assim. Porque, querendo ou não, pessoal, você consegue, sabe, mudar algumas coisas, mais rápido do que estando no Brasil. Aqui não é o País das Maravilhas, como todos já falaram, né, enfim. Mas, é, eu conheci, através do Facebook, a Micheline, a Protechal, na época a Protechal, acho que ainda é, né, Protechal. É, ainda é. Protechal. Relaxa, mulher, relaxa. E aí, ela teve, na época, uma reunião. Na época, eles faziam reunião no Brasil, né? Isso, faziam reunião. Só que, então, ô meu Deus, eu não consegui ir nas reuniões, porque era em Goiânia. Pensa, Epitácio, Goiânia. Nossa, falaram pra mim também, Nadiane. Mas, me chamaram, eu fui convidado pra ir pra Goiânia, quando eu trabalhava no Better Beef. Ficou aqui, pra você sair de Epitácio pra Goiânia, que eram uns 500 conto. Não tinha. Como que eu ia? E aí? Resumindo, não deu pra ir. Fiquei super frustrada, ô meu Deus, eu queria ir, queria ir. Enfim, não deu pra ir. Aí eu falei assim, não, mas a minha oportunidade ainda vem. Passei por outras seleções, de outras empresas, enfim. Frustrada, não deu certo. Mas eu não desisti, gente. Não desisti. Essa é a chave, é vocês não desistirem por nada. Você tocou no assunto de perder dinheiro, o que aconteceu? Você quer falar sobre isso? Sim. Tanto é que não só eu perdi, como... Você sabe como é brasileiro. Sabe de uma oportunidade e já vai espalhando pra todo mundo. E aí eu acabei... Essa oportunidade surgiu de uma pessoa, né? Porque eu não vou nem citar nome, enfim. Mas ele pegou 500 reais de várias pessoas. Contou grupo de WhatsApp, falando que ia trazer pra Irlanda. Prometeu muitas coisas. Não cumpriu nada. E pra mim, inclusive, a pessoa chegou, mandou mensagem falando que eu poderia sair do meu trabalho. Que em janeiro, isso de 2018, 17, 2017, eu poderia sair do meu trabalho. Que em janeiro eu estaria na Irlanda de 2018, isso de 2017. Ah, você assim? É. Caramba. Aí a pessoa acreditou que eu fiz uma coisa de justiça. Mesmo onde eu... Eu saí. Fiquei desempregada. Nossa! Pega a visão. Presta atenção, presta atenção. Para tudo, para tudo, para tudo. Isso eu não sabia, hein? Por isso que é importante você assistir até o final. Pra você... Nossa, cara. Mano, conta mais aí. Porque é importante você saber disso. Eu sei de muitos que dão golpe. E a gente... Mano, aqui é pra gente... A gente não é pra julgar. Não é pra... Mas é pra abrir o olho. Pra você aprender uma coisa que eu sempre aprendo. Eu aprendo com erros dos outros. Isso se chama sabedoria. Se você é um sábio, você vai se transformar hoje. Pra você não cair nos mesmos erros. Meu, ela vai estar contando hoje tudo o que aconteceu. Se você tá... E eu sei que tem muita galera aí, da região aí... Não vou falar região, mas muito pessoal que tem pago, tem acreditado em promessas que, cara, no fundo, no fundo, no fundo, não vai te levar a nada. Então, continua aí, Nadiane. Mete bronca. E aí, ele prometeu isso. Não foi só pra mim. Tinha gente de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo, na minha região, amigas minha, minha irmã, enfim. Uma galera. E todas as pessoas, 500 reais. Prometeu sair do meu trabalho. Fiz um acordo judicial porque ele falou que precisava dessas pessoas urgentes na Irlanda. E todo mundo louco, né? Saí do meu trabalho e fiquei desempregada. Pô, meu Deus. E agora? Mas, graças a Deus, né? Graças a Deus. Consegui entrar no Bom Marte, em Presidente Prudente. E fui lutando. Não desisti. Aí que tá. E minha mãe ainda comentou comigo. Ah, Nadiane, esquece isso. Negócio de Irlanda. Né? Você já perdeu o serviço, qual desse negócio de Irlanda? Eu falei, não, eu vou, eu vou, não vou desistir, não. Quanto tempo durou esse processo todo aí? Dois anos. Ah, não. Depois desse, desse golpe que eu levei, aí foi um ano. Um ano? É. Porque aí eu também, outros processos eu participei, mas infelizmente sem sucesso. E um dia, a Micheline postou no WhatsApp. Eu sempre ligada. A Irlanda falava de Irlanda e eu já tava, opa, Irlanda. Então, a Micheline postou que precisava de dez faquinhos. Minha chama. E aí, nesse dia, eu tava de folga em casa, né? Eu ia fazer esse trajeto. Presente Prudente, Repitácio, todo final de semana. E aí, eu falei, é agora. Joguei meus documentos na mesa, lembro como fosse hoje. Minha mãe, para que essa história de Irlanda... Agora é a última vez, mãe. Vai dar certo. Tá certo. Entendeu? Então, a chave é confiar. Entendeu? Confia, espera em Deus primeiramente. Coloca seus sonhos em Deus, entendeu? E dá certo. Qual que foi... Deu certo? Depois que deu certo, aí que começa. Não foi fácil, não foi. Mas quando você aplicou, qual foi os requisitos que... Afinal, quando se publica uma oportunidade, você foi específica e a Michelin postou. Às vezes, pessoal, vai surgir oportunidade desse jeito. Precisamos de 50 faqueiros. Não adianta se você é açougueiro, não adianta se você é desossador, não. Esse que é é faqueiro. Quando é específico, assim, você tem que ter a experiência ali de faqueiro na carteira, tá bom? Agora, se eles estão abrindo a oportunidade para geral, é desossador, é faqueiro, é refilador, é magarefe, é açougueiro, é para tudo. Porque quando chegar aqui, Fih, vai ser que nem o Marcos. É verdade. É desossador, mas está trabalhando no refil, entendeu? E o salário é a mesma coisa, não muda nada, entendeu? É verdade. Quando foi específico, assim, para a faqueiro, o que você precisou provar em carteira? Vídeo? Isso. Ela pediu carteira, ela pediu passaporte, né, gente? Não, ela não pediu determinado tempo de experiência, não pediu. Porém, ela pediu vídeo, até a história do vídeo também. Nossa, meu vídeo ficou daquele jeito, que a empresa que eu estava não podia fazer vídeo. O que você fez? Isso não ia ser mandado embora. Ué, eu fiz um vídeo escondido, assim, bem escondido, bem assim, daquele jeito. Passou. Graças a Deus o vídeo foi ruim, foi o vídeo que eu fui selecionada, graças a Deus. Olha, pensando nisso, presta atenção, é muito importante. Você viu aí que ela falou assim, faz três anos, que é hoje, hoje em dia está pior para você fazer um vídeo dentro de um frigorífico no Brasil, porque, afinal, eles colocam a câmera para... É pior que o Big Brother. Nem o Big Brother tem tanta câmera. Então, você pode sofrer as consequências de filmar dentro de um frigorífico, de filmar dentro da empresa. Por isso, por isso que existe muitos profissionais perdendo essa oportunidade de vir para a Irlanda. Por quê? Vai preencher o formulário, eles acham que é só colocar a experiência ali, que o cara vai olhar a sua carteira de trabalho e pronto, olha aí, tem experiência legal. Mas não, o essencial, o essencial que eu sempre venho falando é o vídeo. E o vídeo, pensando nisso, você sabia que eu, dentro do meu curso, eu comprei umas peças de carne, eu estou fazendo uns vídeos aqui na minha cozinha? Maravilha, muito bom. Sabe por quê? Boa iniciativa. Porque quando você faz um vídeo bom, independente se você está na sua casa ou não, e você tem experiência em carteira para provar, você tem que fazer... Não é simplesmente pegar uma carne e ir lá na sua casa, na pia da sua casa e fazer. Não. Tem um jeito certo, tem a roupa certa, tem o material certo, tem o ambiente certo. Então, vai ter um método, um módulo dentro do meu curso que vai ensinar você que não tem onde fazer, mesmo se você é desossador, mesmo se você não tem onde fazer o vídeo, eu vou te ensinar a fazer no açougue. No açougue você vai conseguir fazer. Tem um jeito certo, tem a maneira certa, a posição certa. E ela passou, mesmo com a dificuldade. Passou, né? Depois desse processo aí, demorou quanto tempo para você chegar na Irlanda? Depois que você passou, foi aprovado. Então, isso em novembro eu fiz, mandei o vídeo, toda a documentação. Quando foi em dezembro, ela já me respondeu o e-mail que o meu vídeo tinha sido selecionado. Eu falei, independente, eu já estou feliz que eu fui selecionada. Beleza. Quando foi em janeiro, a partir de janeiro em diante, eu já assinei contrato, já fiz exames, e as coisas fluiu, quando foi em março, mais ou menos março, eu já estava, ela já tinha mandado o permit, gente, permit, aquilo eu não acreditei. O que é o permit? O work permit é o que te dá a entrada, né, acesso à Irlanda, vir trabalhar legalmente aqui na Irlanda. O work permit é permissão de trabalho, tá bom, galerinha? Quando sai o work permit, pode soltar a rojão. Não, e aí, só que a Micheline falou o seguinte, calma, tem que aguardar, não saiam dos seus trabalhos, tem que aguardar. Então tá ótimo, vamos aguardar. Aguardou. Aguardei, e só vim em setembro, gente, só em setembro, isso e não. Nossa, eu já ia falar, então durou só três meses, então janeiro você passou, o permissão saiu em março. Isso. Março. Março. Dez meses no total, desde a primeira vez que você foi aprovada. Presta atenção, dez meses, eu demorei três meses, não, quase dois meses, foi muito rápido o meu, era dez meses, outros um ano, o outro aqui ficou um ano com o permissão no Brasil pra depois chegar aqui, entendeu? Então, nem todos vai ser igual, não adianta vocês reclamarem, ah não, é porque não, eu passei, vou pedir a conta. O processo, cara, o processo ela vai te ensinar, vai te falar, não pede a conta, só quando eu avisar, quando eu comprar a passagem, porque o que aconteceu nesse ano? Há uma galera aí, presta atenção, passou, aí fizeram o cálculo assim, ó, ó, eu passei, mesmo se demora pra chegar, eu vou pedir a conta, eu vou ficar cinco meses no seguro. Passou cinco meses no seguro, pediu a conta, passou seis, passou sete, passou oito, passou um ano, aí sabe o que fizeram? Começaram a meter o pau. Quem tava errado? Porra, mano, vocês pediram a conta, foi avisado pra não pedir, porque a gente nunca sabe, pô, se a passagem não tiver em mão, se não tiver avisado, não, peça a conta, beleza? Nossa, que nem a Nadiane, permaneceu no trampo ali, tava trabalhando, mas eu sabia que já tava certo, né, mano? Sensação, né? Não, muito feliz, né? Pô, daqui, agora eu tô sofrendo aqui, mas daqui é questão de tempo, né? Mas que tempo? O dia que eu recebi a ligação da Micheline, eu tava no meu horário de almoço, ela falou, você? O que que ela falou pra você? Aí, não, eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz, vocês não tem noção, na hora que ela me ligou, eu tava no horário de almoço, quando eu vi, Micheline, eu desliguei, em vez de atender a mulher, aí eu falei, você tá louca? Você tá louca? Eu desliguei o telefone, aí eu, já mesmo, de novo, liguei pra ela, falei assim, oi, Micheline, a Nadiane, aí ela falou assim, a Nadiane, você, é... Tem disponibilidade pra viajar a tal dia? Falei, lógico, agora, já, já levantei ali, eu já nem almocei mais, sabe? Já saí, despedi, foi de todo mundo, já fui lá no RH e já fiquei a conta. Na hora, na hora do almoço? Na hora do almoço. Ah, que gostoso, hein, mano? É da hora essa sensação, mano. Você é louca, mano. Não, eu cheguei gritando no vestiário das meninas, se tem alguém assistindo aí, trabalhou comigo no Walmart, vai lembrar. Cheguei gritando, gritando, graças a Deus e glória e aleluia, e foi bom demais, foi uma sensação maravilhosa. Que legal, cara. É muito bom, muito bom. Pessoal, é pra vocês verem aí o tempo que dura, independente da pessoa ou não, é... Alguns vai levar uns tempos, outros mais rápido, enfim. Agora a Nadiane vai falar sobre salário, tá bom? Sobre salário. Nadiane, o salário, quando você assinou lá, correspondeu com o que? Porque muita gente fala que, ah, eles falam uma coisa, chega lá, paga outra. Vamos aqui tirar a dúvida agora, quantos que você assinou lá, se você quiser falar, se não quiser depois eu edito? Sim, 10h85. Cheguei aqui, sim, cheguei aqui a 10h85. Eu não sou uma empresa assim, vai enganar vocês, entende? Todas as pessoas que vêm. Cheguei aqui, na época, eu cheguei primeiro, que o Elton, aí tinha o Antônio, que hoje estão esse tamanho da empresa, que ele dava esse suporte, que ajudava o pessoal com tradução e tudo mais. Então, tipo, passagem paga pela empresa. Cheguei aqui, eu morei numa casa com cinco meninos, porém, a empresa teve todo aquele cuidado, porque eu era a única mulher com cinco homens numa casa, eles perguntaram se eu queria, se os meninos estavam me respeitando. Então, graças a Deus, eu estivemos com eles. Um quarto sozinha. Um quarto só pra mim, entende? Uma casa grande, uma casa confortável, entendeu? Com brasileiros. Mas eles tiveram a preocupação, as mulheres do RH, tiveram a preocupação de saber se eu estava bem, se eu queria sair daquele ambiente, se eu estava bem naquele ambiente. Porque é difícil pra gente, que a mulher tá chegando no país diferente. Então, eu achei muito bacana essa preocupação que eles tiveram comigo em relação a isso. Eu falei pra mim que tava tudo ótimo. E seguiu o bode? Com certeza. E pra mim não tinha plano B. O plano era ficar e fazer acontecer e deu certo. É que nem tem um ditado que diz assim, você já ouviu aquele ditado assim que, você já ouviu, Marcos? O ditado da dança da chuva? Quem que fazia a dança da chuva? Os índios, né? Uhum. E quando os índios dançavam, chovia, né? Por quê? Sabe me falar? Você aí do outro lado sabe me dizer? Acreditava. É? Ah, tá. Eles acreditavam. Só que é o seguinte, pra muitos, eles acham que... Pra muitos, eu acredito que é só fazer uma dança e vai chover. Mas você sabe qual que é a realidade? Eles dançavam. Mas não era só fé. Enquanto não chovia, eles não paravam de dançar. Entendeu? Não era só a dança. Eles só paravam de dançar quando chovia. Eles nunca desistiam. Não é uma simples dança. Dança aqui, parou, a chuva veio. Você entendeu? É o segredo. Você entendeu? Dança até chover. Poderia demorar um, dois, três, quatro, dez dias. Dança até chover. A Diane fez a dança da chuva, não desistiu. Bom, ela falou sobre passagem, ela falou já sobre a hotel, ela falou sobre a experiência, sobre o tempo de mora. Agora ela vai falar sobre o quê? E quando você foi assinar o contrato, como é, todo mundo faz isso, você foi avisada que você não poderia trazer seu filho junto. Como é que foi essa experiência? Como é que foi? Então, eu, assim, já sabia desde o início, sabe? Porque eu procurei saber tudo, em relação a tudo sobre a Irlanda, procedimento, tudo eu procurei saber. Então eu já estava preparada. Peraí, desculpa. Você tocou nesse assunto de você procurou saber tudo sobre a Irlanda. Naquele tempo, existia algum canal igual a Irlanda o Santos? Não. O que eu procurei saber? Pouca. E se tivesse um canal igual a Irlanda o Santos? Ajuda... Você acha que seria... Com certeza ajuda muitas pessoas. Porque eu procurei isso também. Eu procurei, mano. Eu fiquei viajando nessa cidade de clones. Não tinha nada, cara. Não tinha informação. A gente tem informação lá com a Micheline e tudo, mas a Micheline não tem tempo para te dar todo o mastigadinho. Para falar sobre documentos, sobre desafios, sobre... Esse bate-papo aqui, ó. Para mostrar essa experiência. Essa é a energia. Para mostrar, ó, foi possível. Olha que legal. É possível. Olha, mano. Ela passou por essa dificuldade. Cara, eu também estou passando por isso. Mas ela conseguiu. Então, é possível. Entendeu? E esse feedback? Então, você procurou informações e... Boca a boca? Sim. Meu irmão que já estava aqui. Entendi. Ele já sabia. Ele passou para mim. E assim por diante. Curei informações desse tipo. Então, eu já vim preparada. Meu psicológico... Assim, totalmente preparada não, né? Mas eu já, lá no Brasil, procurei preparar meu psicológico. A dor que eu ia ser. Deixar meu filho. Mas graças a Deus eu deixei meu filho com a minha mãe. Então, eu sabia que... Nossa. Minha mãe cuidou dele maravilhosamente. E então, nessa parte, eu estava despreocupada. Eu... A cara e a coragem. E a vontade de trabalhar e vencer. Minha mãe. Pensei que ia ter a maior burocracia para o aeroporto. Na entrada... Na imigração. Na imigração. Nossa. Como foi de boa. O cara simplesmente olhou o meu documento e perguntou para mim. Meu filho e tal. E a cidade que eu morava. E ele perguntou aonde eu trabalhava. Você tinha permissão de trabalho? Sim. Olhou o meu green card. Olhou, né? O gene. Aí você aí, doutora, fica se perguntando. Mas eu também fico perguntando. Na sua cabeça não passava assim... Pô, meu filho vai vir? Ele não terminou o estudo. Ele vai poder estudar? Ele não fala inglês? Na sua cabeça passava isso? Como que ele vai se adaptar? Como que foi? Ele tem o direito de estudar? Como que é? Ele tem... Me fala aí. Ele... O que que aconteceu? Não. Trouxe ele. Nossa, super... Gente. Tudo aqui. Nossa. Não estou falando do nosso país maravilhoso. Precisa falar inglês para estudar aqui? Não. Não precisa. Tem todo o suporte à escola. Ele tinha aulas separado. Assim, ele tinha aulas normalmente com os outros alunos. Só que tinha determinados momentos que ele ia para outra sala. No computador. Com uma professora. Só para ele ali. Para... Pra ajudar ele. E aí? Caramba. Só para ajudar ele? Só para ajudar ele. Qual será que ele... Ele entrou no sexto ano. Ele voltou um ano. Voltou um ano. Aliás, ele entrou no quinto. Voltou um ano. Ele ficou o quinto e o sexto ano. Agora ele está no sétimo ano. No primeiro ano da escola dos adultos. Tipo assim, dos adolescentes. Fui conhecer a escola. Detalhe. Fui conhecer a escola. Entrei às sete da noite. Sete e quinze por volta. E saí da escola. Era quase dez horas da noite. E conhecendo a escola. Só conhecendo a escola. Legal. É full time? Aham. É integral. Agora. Ana Diane. O salário... Cara. Uma escola no esporte. Não quero nem falar da escola no esporte. Nem vou fazer comparação com o Brasil. Não. Mas eu quero falar assim. Você por ser mãe solteira. Você por... Paga aluguel. Você trabalha. Você tem um filho. O governo te dá algum tipo de benefício? Ou para a escola. Ou para o seu filho. Como que funciona isso? Sim, gente. Tem um suporte muito bom. Sabe? Porque assim... Para mim, excelente. Você pode falar de valores? Eu recebo por semana de ajuda. Para o seu filho, né? Não. 140 por mês. 140 euros por mês. Por semana, 78. E por semana, 78. Que no final vai dar... Vamos colocar... Vamos redondar para o 80. 360. Mais 140. 500 euros. Não. 400. E tem ajuda com o uniforme. 500. Todo começo. O ano escolar aqui começa em setembro. Não é igual o ano. Começa em setembro. Então, tem ajuda com material escolar. Tipo... Para comprar o uniforme. Você compra e o governo te paga de volta? Não. Antes de começar as aulas em julho. As aulas começam em setembro. O ano escolar aqui. Quando é em julho. O dinheiro já está na conta. E esse dinheiro dá suficiente para comprar o uniforme e o material. Peraí. Mas aí. Esse processo todo você recebe pelo governo. Você tem os benefícios. Mas não é simples assim. Você precisou aplicar o seu PPS. O PPS do seu filho. Fazer o seu Junaíbi. Aplicar. Abrir a conta do MyAconte. Abrir a conta do MyAffert. Tudo. Isso é um processo, galerinha. E nem todo mundo sabe fazer. Tá bom. Nem todo mundo sabe fazer. Depois eu vou te explicar no final. Beleza? Como fazer isso aí. Então. Para você está bom. Arlana. Me fala aí. A diferença de viver no Brasil. Trabalhando no Brasil. No frigorífico. Segurança, gente. Primeiramente. É difícil. Estar aqui é difícil. Isso para todos. A saudade da família. Por isso que a gente paga aqui. E a segurança que tem aqui. Qualidade de vida que o país oferece para a gente. É diferente, não é? É diferente. Pesa. Vamos supor. Pesa. O salário daqui. Você conseguiria viver o padrão de vida que você vive no Brasil? Não transformando. Tipo, você tira dois mil, por exemplo, dois mil euros, dois mil reais. Viveria? Isso que é o poder de compra, galerinha. Isso que é o poder. Ela é mão e solteira. Vive bem. Vai para o Brasil. Vai viajar. Já foi para a Polônia. Sei lá para onde você foi. Ucrânia. Ucrânia. Foi viajar para a Ucrânia. É casada com um ucraniano, né? Eu vou cortar. Pode cortar. Está sendo gravado. Atravou ali. Engoliu seco. Bebeu até água. Olha, já viajou para a Ucrânia. Já foi para o Brasil de férias. Já voltou. Está aqui trabalhando. Só que eu esqueci de perguntar uma coisa que é... Mas, Diane, quando você chegou aqui para você se adaptar aos cortes... Afinal, não é igual o Brasil, né? Não. Não é igual o Brasil. Não. Você ser faqueiro no Brasil, ser faqueiro aqui, totalmente diferente. Ela vai falar o porquê. Aqui, para começar, é tudo vermelho. O que é tudo vermelho? A carne totalmente vermelha, sem gordura nenhuma. Sério? Nada? Nada. No Brasil, se você tira uma gordurinha ali, você já leva uma advertência, né? A única carne aqui que vai com gordura assim no traseiro é... Outra filar? Ganha? O resto? E às vezes vai o lagarto. Às vezes. O resto é... Por que eles tiram tanto... É pedido? Aqui a Europa é diferente? É... Pedidos, né? Então me fala, se a pessoa aplicar o vídeo, o formulário, se a pessoa aplicar o vídeo lá no Brasil, da maneira que eles trabalham aqui, você acha que elas teriam mais chance? Com certeza, gente. Com certeza. Porque quando eu fiz o meu vídeo lá, eu até lembro, foi uma peça de... Cochão duro com picanha e o que que eu fiz? Limpei e desmembrei a picanha ali e joguei. Só isso que eu fiz. Entende? Então, se trabalhar da maneira que trabalha aqui, você fazer um vídeo, da maneira que trabalha aqui, eles vão ver melhor o seu desempenho. Assim, ao meu ver, o meu ponto de vista. Eles vão ver melhor o seu desempenho. Entende? E isso vai mostrar pra eles que você sabe trabalhar da maneira deles. Por isso, por isso que dentro do curso do Método Faca na Irlanda vai ter esse método. Isso mesmo. Eu vou te ensinar a maneira que trabalha aqui pra você chegar, quando o seu formulário chegar na mão do recrutador, porque afinal, a Micheline só pega os documentos e manda pra um especialista, sendo um do Brasil, um daqui da Irlanda, um irlandês, que ele vai ver seu vídeo. Você pode ser o melhor faqueiro, o melhor desossador. Quando chegar na mão deles, se você trabalha da maneira que eles trabalham, eles não querem saber do resto. O vídeo tá bom? É esse. É esse profissional que a gente tá procurando. Se você não quiser perder o evento que eu vou fazer pra te explicar sobre isso, dia 24 de novembro, com um link aqui embaixo, aqui ó, dessa descrição. Corre lá, se inscreve pra você não perder. Fala aí, Nadiane. Então, tem um detalhe. Quando eu cheguei, no primeiro dia, no primeiro dia, eu olhei as carnes aqui, todas desmembradas. Não, eu fiquei assim, choco, choco. Eu falei com o Marcos, o colchão mole separa em quantas peças, mano? O colchão mole lá pra nós é bifão, é gostoso. Aqui é quantas peças? Ah, é várias. Porque eles, quando eu vi o colchão mole todo desmembrado, eu falei assim, isso aqui é um... Aí eu pensei, aí o rapaz falou, não, isso é um colchão mole. Aí eu olhei, eu falei assim, não, colchão mole, como? Um bitelão desse tamanho comprido. Sem dizer que as peças aqui, os boi aqui, é mais grande, né? Nossa. Mano, eu acho que não é conto de fada aqui, galera. A gente ganha euro, mas é trabalhado, né, Nadiane? É. Não é? A gente ganha um euro. Mas, trabalhar no Brasil e não ser, mano, e viver sempre, sempre apurado. Mano, é realidade. Não é isso que trabalhar na área figurífica, aí no Brasil. Mano, eu trabalhei, eu tive os dois lados, eu trabalhei dentro do frigorífico, eu trabalhei de açougueiro. Mano, não é, você trabalha, 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 nunca dá. Pega a Vale, some, ou deixa de carne, ou deixa de gasto na conveniência, ou no açougue do frigorífico, foi tudo. Entendeu? Aqui, cara, não, aqui, ali, sempre tampando buraco, esperando o décimo terceiro. Você faz conta com o seu décimo terceiro em janeiro já. Aqui não existe isso, comprar pra depois, pra amanhã. Aqui você compra visto ou não, pai. Aqui, se você quiser comprar um iPhone à vista, você trabalha, você paga à vista um carro, você trabalha dois meses guardando o salário, você paga um carro à vista. Não é, mano? Pessoal, eu tinha mais uma pergunta pra fazer pra Nádia, e a respeito do quê? Esse processo todo que eu faço com a galera que chega, eu sei que você tem ajudado muitos brasileiros aí também, porque, afinal, você tá há um tempo aí, e eu fiz isso por muito tempo, um ano e meio, na correria, lembra? Você lembra quando eu cheguei aqui? Lembro. E esse, durante esse tempo de experiência, Nádia, eu venho, eu coloquei isso dentro de um método, pra quê? Pra ensinar quem tá vindo, tem tipo, PPS, GNIB, MyAfare, Revenue, tudo, 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 tudo. O cara, que nem você falou assim, que procurou informações e não achou tudo, eu também procurei. Por isso, que você que tá esperando um work permit, tá esperando passagem, já saiu o seu permit, que não sabe como chegar aqui, como que você vai tirar a carta, o que você vai fazer, quando você deve renovar seu GNIB, onde você deve fazer o seu PPS, onde você deve registrar, onde você deve dar entrada pra parar de descontar, tudo isso, como os descontos de supermercado, como alugar uma casa, como, mano, tem gente que chega aqui, as empresas colocam dentro da casa e esquece, nas outras cidades. O cara não sabe ligar o aquecedor, não sabe como funciona o óleo. O que é que é diferente? Aqui a gente precisa de aquecedor pra aquecer a casa. Entendeu? Tudo isso, fora o trabalho, dentro do trabalho, mano, dicas que são imprescindíveis pra você. O método que eu uso é o método do GPS, faca na Irlanda, você acha, quando eu cheguei ela já tava, mas ela viu eu aplicando. Você sabe o que eu faço, você pode me falar se funciona, se faz efeito, se tá fazendo, ajudando de alguma forma os brasileiros que tá chegando aqui. Sim, com certeza, porque o inglês aqui, gente, falar a verdade pra vocês, é barreira boa. Por quê? Você ouve, mas não fala, você não se comunica como eles. Entende? Então, a gente é surdo e mudo aqui, porque é difícil. Pra ir no mercado, você fica, não sabia, é diferente, até pra comprar um negócio de lavar louça, um sabão de lavar louça, é diferente. Pra saber a dica, né, cara? É tudo, tudo diferente. Entende? Então, eu tive, assim, muita dificuldade, tive bastante dificuldade, tradutorzão lá, o celular, tal, e a gente foi se virando, né? Porque, afinal, não pede, quando você vai se inscrever, não pede o inglês, né? Não, não pede o inglês, mas... Pra você viver fora do trabalho, você precisa... Ainda mais você, foi matricular seu filho na escola. Como é que foi? E pra conversar com a profissão? E nas reuniões? Olha, isso, gente... É bom, é bom trabalhar, é bom estar no país, mas, cara, hoje ela tá mais aliviada, porque o tempo vai passando, você vai aprendendo. Mas, se eu fosse você aí, eu dava uma estudadinha antes de mim, tá bom? Você para, pelo menos pelo básico aí, pra você poder questionar, entendeu? O porquê. Não é só aprender a falar, tem que saber escutar, tá bom? É, tenho muito ainda que aprender, nossa, tô gatinhando ainda, mas a gente vai e vai. Bom, já se passaram 37 minutos e eu queria perguntar aqui pra Nadiane. Nadiane, mulherada aí que tá esperando, que tem um sonho, que viu sua história hoje, como que foi, que não foi fácil e hoje você tá aqui, o que você tem pra dizer pra elas que estão nesse aguardo do visto ou depois que viu esse vídeo seu, vai se inspirar em você, porque, afinal, tem muitas mães solteiras no Brasil e trabalham em frigorífico e precisam de uma oportunidade dessa. A hora é essa pra você deixar, se você pudesse deixar uma mensagem assim, que ia chegar todas as mulheres aí pra se inspirar em você, que você diria? Olha, meninas, continue lutando, com certeza, porque vale a pena. Não desisto. Frustrações acontecem na vida de todo mundo, mas o segredo é não desistir. Confiar em Deus. Não tem, entendeu? Esse é o segredo. Porque eu não desisti, eu passei várias frustrações, como eu falei no anterior. E eu tô aqui, eu consegui, graças a Deus. E não pretendo desistir, já revim com esse foco de não desistir. É difícil chegar aqui, não é fácil. Você chega aqui, você encontra várias barreiras, que a primeira é a linda. Porém, não é nada impossível. Gente, não é nada. Entende? Logo você, quando o euro começa a cair, você começa a realizar seus sonhos, esquece. Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal do Wellington Santos. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários. Se você quiser saber mais a respeito do evento que eu vou fazer dia 24 de novembro. É um evento ao qual eu vou te ensinar passo a passo como você vir, viver e trabalhar nos frigoríficos da Irlanda. Beleza? Vou te ensinar passo a passo, mesmo que você não tenha passaporte. Dentro desse método, vai ter ali na tela do meu computador, a gente se ensinar a fazer o passaporte. Que, afinal, você sabe de quem eu fiz o passaporte? Eu fiz o passaporte da minha mãe, ao vivo, na tela do meu computador. Gravada pra você seguir botãozinho por botãozinho aí. Pra você aprender que sim, existe uma oportunidade de você mudar esse quadro de vida. Se você trabalha na área frigorífica, no açougue, beleza? Principalmente você e mulher, beleza? Então, foi mais um... Como que eu posso falar, mano? Foi mais um... Mais um capítulo aqui. Foi mais um capítulo com a mulherada aí, né? Foi a Sandra, foi a Regina, agora a Nadiane. E aguarde, mulherada, porque tem mais informações pra vocês aí, beleza? Nadiane, muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui com a minha história. Dando força aí pra mulherada, que ainda vai chegar. Que é mulherada ainda, que tem o sonho de estar vindo pra cá. Bora lá, gente. Que é forte, guerreira. É nóis. Tchau. Fui, galera.